Olá, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Estamos aqui para iniciar nosso curso de legislação tributária, que teremos aulas todas as segundas-feiras. Por que nessa, especialmente, nós vamos ter um vídeo e não uma aula? Por que eu estou gravando esse vídeo para vocês e por que eu vou postar uma aula gravada para vocês? Eu estou no período de férias, a gente que é coordenador, aluna que teve férias dias para trás, eu estou tendo agora, a gente que exerce alguma função de coordenação na escola sempre tem uma diferencinha nesse período de férias e agora quem está de férias sou eu e eu não posso estar em sala com vocês, mas nada impede de eu ter deixado tudo gravado e tudo pronto e foi exatamente o que eu fiz com vocês, tá? Então hoje nós vamos ter nosso vídeo gravado e a partir de segunda-feira que vem a gente vai ter nossas aulas ao vivo tudo normal. Como que vai funcionar o curso? O curso vai funcionar da seguinte maneira, nós temos, se não me engano, três ou quatro aulas no sábado, eu tenho que confirmar. As aulas de segunda-feira, com exceção dessa hoje que vocês estão vendo esse vídeo, serão ao vivo. Todas as aulas de segunda serão ao vivo, tá? E as aulas de sábado serão gravadas. Para receber a presença na aula de sábado, você vai ter que fazer o relatório da aula, de que assistiu a aula do sábado, para que eu possa colocar presença para você, tá bom? Então, as aulas de segunda-feira são ao vivo e as aulas de sábado são gravadas. Na nossa última aula de segunda-feira, nós vamos fazer uma avaliação, uma prova, né? Eu ainda imagino que a prova deve valer cinquenta pontos e cinquenta pontos de atividades durante o curso que eu for passando para vocês, tá? Mas, na última segunda, nós vamos fazer uma avaliação. E não tem importância que fique em cima, que tem certeza que ninguém vai ficar em recuperação, vocês vão ver que é muito rápido, muito gostoso, é muito divertido trabalhar com tributos, tá bom? Pra essa aula de hoje, eu tô postando pra vocês a mesma aula que eu dei o ano passado, né? É uma aula que eu dei ao vivo ano passado, ela tem muitos detalhes, ela tem muita coisa, eu gostei da aula, né? E resolvi passar essa aula pra vocês, tá bom? Então, vocês vão ter essa aula ao vivo, essa aula gravada ao vivo em outra turma. Eu não sei se sábado já tem aula, não sei, né? Vou consultar agora. Se tiver, eu ponho outra aula gravada. Provavelmente também é a aula que eu fiz ao vivo, tá? E aí, quando a gente for chegando, eu vou chegando e falando com vocês, tá? A gente vai acertando os demais detalhes. Tudo bem? Tudo certinho? É, vocês devem ter meu contato, né? Eu imagino que vocês têm meu contato. Tenho contato por e-mail, tenho contato pelo WhatsApp, é só entrar em contato comigo que a gente resolve isso, tá? Então, avisado. A aula de hoje é uma gravação do ano passado, que eu dei o ano passado, né? Da matéria. A primeira aula ao vivo, então, é o que eu debateria com vocês e as outras vão ser continuações. Toda segunda-feira, aula ao vivo e todo sábado, aula gravada. Na última segunda-feira, nós vamos fazer uma avaliação. E durante o módulo, eu vou pensando em atividades que a gente pode ir fazendo e pode ir acertando, né? Pensando em atividades que a gente pode ir trabalhando e eu pontuando pra diluir essa nota. Belezinha? Então, segunda-feira que vem, sete e meia da noite, eu te vejo aqui. Sete e meia não, sete horas, desculpa, eu vou até fazer certinho pra vocês podem deixar, mas sete horas a gente se vê aqui, vocês vão receber o convite para essas aulas. Certinho? Forte abraço, galera, fiquem com Deus, até dia 25, até mais, fui!